Hoje tive a oportunidade de estar aqui no Desfile de 7 de setembro, onde encontramos muitas pessoas, o calor humano e o que é mais importante. Um dia após o debate, as pessoas demonstrando carinho e atenção e estabeleceu a verdade. Agora estamos no rumo certo de Foz do Iguaçu e da Vitória. Estaremos com o povo, governando essa cidade, administrando Foz do Iguaçu. Agora sim, estamos no rumo certo. Túlio, 90. É 90!